O patro queimou, a luz do preto passou Pelo do carro furou, e o Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou O Mano Mingo baicou Ai, ai, amor, nem se eu confiei Só que você não voltou, e o tempo ficou Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Cadê meu amor? Ai, ai, eu sei, eu sei que eu não mereço Só sofrer desse jeito, viver nesse torneio Ai, ai, amor, é tanto arrependo Que nem cabe no tempo, a dor desse momento Desde que saíste da minha vida Desde que eu saíste da minha vida Mulher passei a comer mal A roupa não está no estendal Não foi mais uma sal Eu acho menos, fiz mal 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 Ai, ai, eu sei, eu sei que eu não mereço Só sofrer desse jeito, viver nesse torneio Ai, ai, amor, é tanto arrependo Que nem cabe no peito, a dor desse momento Ai, ai, amor, nem se eu confiei Só que você não voltou, e o tempo ficou Ai, ai, eu sei, eu sei, eu sei que eu não mereço Só sofrer desse jeito, viver nesse torneio Boa noite, amor, é tanto arrependo Vamos. Aqui, aqui, aqui. Sim. Vamos. Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Hey, vamos, vamos E vamos, vamos Nah, O que é isso? O que é isso?